Venetinhos, eu quero muito saber em que mundo que eu tô vivendo que tá todo mundo falando sobre esse tal de circo digital E eu nunca tinha ouvido falar sobre isso Eu não entendo nada, não sei o que que tá acontecendo com a internet O que que é esse circo digital que tá todo mundo reagindo, falando sobre, criando teorias E eu decidi pesquisar, vi que é um vídeo de 25 minutos Parece que é uma série super bem produzida com uma história muito legal por trás E o Venet decidiu reagir pra vocês Então a partir de hoje a gente vai começar a reagir a todos os episódios que lançarem E hoje eu quero descobrir a história desse The Amazing Digital Circus Eu acho que é isso, né, o que é o circo digital, né É isso, sem mais enrolação, vamos começar Então acompanha o Venet aí, porque o Venet tá extremamente perdido Não sei de nada, não conheço nada, nenhum personagem, nada da história Não tenho nem um spoilerzinho The Amazing Digital Circus Sejam bem-vindos ao incrível circo digital O meu nome é Caim, eu sou mestre de pista E vou mostrar as coisas mais e mais bacantes, emocionantes e surpreendentes que você já viu em toda a sua vida Tá, agora eu já tô tentando entender O porquê que é um dente com um olho dentro O porquê que é uma dentadura com um olho dentro Gente, é de terror, é... Não vamos perder mais tempo Vamos começar o nosso espetáculo Tem King e tem Zubou E o King aqui Não parece ser terror, não Mas porquê que é uma dentadura com um olho dentro O que tá acontecendo? Acabou a musiquinha legal O que aconteceu? O Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música tema Eu não vou repetir Olha só, parece que o novo humano entrou nesta dimensão O novo humano Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina Deu certo pra todo mundo Então, parece que ela é um novo humano que acabou entrando por acaso aí dentro E ela tá falando como que eu tiro esse headset Só que ela não tá de headset Então, será que ela tava vendo algum vídeo, alguma coisa Ou viu alguma coisa que levou ela pro mundo desse circo digital? Porque ela tá tentando tirar o headset dela Só que ela literalmente tá dentro do circo E sem o headset na cabeça O que que é isso? O que tá acontecendo? Eu só coloquei um headset estranho e agora eu tô aqui Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma Vai ficar tudo bem, tá, novata? Todo mundo aqui já passou por isso Você só tem que se acostumar Ai, que... O que que tá acontecendo? O quê? Não, 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 queridinha Não é permitido esse tipo de palavreado por aqui, hein? O incrível circo digital é o lugar para ser desfrutado por todas as idades Você, minha amiga, entrou por acaso no mundo incrível de maravilhas Onde tudo é possível Mano, isso é muito bizarro É, pessoal, pode falar palavrão Fica essa dentadura Ai, caramba Tá, mas enfim, como é que eu vou embora? Bela Olha, bom, por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como... Não dá O quê? Cala a boca, Jax Mas, é, ele tem razão Bem-vindo ao seu novo lar E ao seu novo corpo Meu, meu, meu novo lar? Mas como assim? Mano, então é isso mesmo É literalmente uma pessoa que tava vivendo a sua vida normal E num piscar de olhos Tá dentro de um circo digital No corpo de um boneco E sem poder sair pro resto da sua vida Eu literalmente já estaria surtando Imagina, do nada Você ouve uma música Não sei por qual motivo, né? Que fez ela chegar até aí Do nada você cai dentro de um jogo E nunca mais pode voltar pra sua vida normal Bizarro, bizarro Sejam nós com ela A gente tá preso aqui há anos Será que tudo mundo, então, é um ser humano? Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele tá lelando as ideias Ah, tá bem, agora eu entendi Isso aqui é só um sonho E eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Claro, como quiser, menina Quebraram minha máscara de comédia E aí, Caim, vai rolar uma aventurinha pra novata que chegou? Antes vou mostrar as dependências do nosso circo Pra nossa mais nova integrante Vamos lá! Bem, aqui fica a renda Aqui é onde ficam os seus aposentos E também é onde ocorre todo tipo de atividade E algumas delas são... Oxi Internet de escala, quando... Piscina de bolinhas, minigolf e mais E aqui fica o terreno Você pode se afogar no lago digital Ou pode ir nos vários brinquedos do parque digital de diversões Parece legal até É só alegria A escolha é sua É um buffet cósmico E... Nós já vemos tudo? É claro que não Gente, a voz dele não é estranha A voz que tá dublando ele me lembra alguém Que é o vá... A gente não se aventura aqui no vácuo Nem eu sei o que tem aqui Que bizarro Por isso ficamos bem aqui Onde eu consigo bater todas as minhas centenas de olhos Observando vocês Olá, Caim Mano, esse cara é muito bizarro Primeiro que é uma dentadura com o olho dentro Ele tem vários olhos Ele é mó estranho Vamos embora antes que a lua fique ouviçada Pera, o que é aqui? Opa, agora você vai ter que limpar isso? Eu limpo, chefe Por que você faz isso, hein? Pera, pera aí Gente, eu tô entendendo Literalmente é nada desse negócio aqui Muito bizarro, tá muito bizarro Tá em 4 minutos e 44 segundos até agora E eu já tô, tipo Sem entender nada Que negócio bizarro, mano Tá bugando muito a minha cabeça Foi uma saída de emergência que eu vi antes Aquilo não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída Você acha que a gente ainda tá aqui? É, do que você tá falando? Eu garanto a você Que não existe nenhuma saída mágica de emergência Você deve estar tendo alguma... Gente, achei muito estranho isso Parece que eles tentaram desconversar Sobre essa saída de emergência E ele até deu uma gaguejada, ó Se tivesse mesmo uma saída Você acha que a gente ainda tá aqui? É, do que você tá falando? Eu garanto a você Que não existe nenhuma saída mágica de emergência Ele tem... Ele deu uma gaguejada E o Jagse Deu a entender Tipo assim Se a gente pudesse A gente tinha vazado daqui Então quer dizer que esse lugar Não é bom pra eles E no que ele foi falar Ele foi enforcado Pra não terminar de falar Mano, tem alguma coisa bizarra acontecendo aqui, hein? Você deve estar tendo algumas alucinações digitais Por causa da transição da sua mente Pro plano digital Mas eu... Eu juro que eu... Alucinações digitais! E que tal a gente mudar de assunto? Qual o seu nome, menina? Tem alguma coisa muito bizarra acontecendo Meu nome é... Caramba! Por que eu não tô lembrando do meu nome? Ninguém se lembra mais do próprio nome Depois que entra no circo digital Uma das poucas coisas sobre a qual Não tenho controle algum É a sua mente Então eu só posso te ajudar Com um nome novo Qual é o meu nome? Não se preocupe, sua cabecinha oca Seu novo nome pode ser qualquer coisa Pode pertencer que fique registrado e reconhecido Por todas as partes que o nome escolhido Não viola o acordo de licença de usuário Do incrível circo digital Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo Nem sexual ou obsceno Para maiores informações Verifique o manual de instruções Tá pensando em algum? Hã? Gente, que cara bizarro Ah, tanto faz Escolhe qualquer um Vamos ver! O que você acha de... Eu não Tem razão, é péssimo Escolhendo outro O que você acha de Pomni? Hã? Ah, claro Eu acho que eu sou... Cacilda! Você tem razão, Jax A gente tem que ter uma nova aventura Para mais nova integrante A Pomni Eu disse isso cinco minutos atrás Você gosta de aventura? Atividades? Paravilhas? Perigo? Esse cara é 220 É hiperativo Seu parasita! Ah, eu acho que não Já que é nova no pedaço Vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro Só para aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui O que? Não, que droga Eu não quero uma aventura aqui dentro Não se irrite, Zubo Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver A aventura de hoje é... Reúna os glosmas! Isso mesmo! O circo todinho vai ficar infestado de glosmas! E vocês tem que pegar todos! Mas o que que eles são? Que bom que perguntou a bolha! São pequenos! E o que eles fazem? Eles... Os glosmas são criaturinhas travessas que roubam toda e qualquer coisa que encontram E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema é de vocês! Boa sorte! E divirtam-se, meus pequenos superastros! Mas o que que foi isso? Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim Elas são sempre divertidas pra... Cê sabe... Impedir que a gente... Enlouqueça! Fale por você Se precisarem de mim... Vão se... Gente, isso é... Não sei ainda qual que é a minha opinião sobre... É muito bom! Tá muito legal até agora! Só que tá muito confuso! E tá... Perturbando a minha mente um pouquinho! Que eu tô ficando muito confuso! Ai, não! Zuban morreu! Ai, vocês querem comer alguma coisa? Ah, pera! Vamos ver como é que tá o Kaufman! Eu sei que ele adoraria conhecer a Pony! Minha cartela é impenetrável! Quer vir junto pra ver como é que tá o Kaufman? Não! Nem um pouco! Acho que o Kaufman ficou biruta! Na última vez que falei com ele, ele tava resmungando sem parar sobre uma saída! E qual você, Pony? Você pode ficar biruta também! Mas peraí! Isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você tá ficando doidinha! Galera, a sua multa é imperível! Eu acho que... Gostaria de perguntar sobre a porta, ahn... Se tudo fosse real! Mas não é! Porque isso é um sonho! Ela ainda acha que tá sonhando! É... Por que que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa! Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros! Ai! Tá bom! Eu já cansei dessa palhaçada! Você, eu e a Pony, vamos ver como é que tá o Kaufman! E aí sobra uma chorona e o histérico! Quem que é esse cara que eles vão ver? Ah! Acha que é uma boa ideia eles dois formarem uma dupla? É claro que eu acho! Gente, agora eu tô cismada com essa saída de emergência! Duas pessoas tão falando sobre ela e eles parecem que tão com uma lavagem cerebral que... Eles não acreditam que tem uma saída ou... Eles não... Eles sabem que alguma coisa pode acontecer com eles se eles falarem sobre... Que eles têm medo, parecem! E capazes de formar uma dupla! Bora lá, meninas! Para infernizar o palhaço! Minha máscara de comédia quebrou de novo! Gangly! Você me assustou! É aqui onde a gente mora! Quer dizer, onde a gente dorme de noite! Mesmo que a gente não turma de verdade, às vezes é bom, sabe? Descansar um pouco de tudo e tentar ter uma rotina! Eu sei que deve ter um quarto pra... Ai, olha! Já tenho um pra você! Eu ainda não tô conseguindo entender direito em relação às aventuras! Pra começo de conversa, por que vocês participam delas? Por que não tentam achar um jeito de fugir? Não, nós até tentamos quando chegamos aqui! Mas, depois de um tempo, você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo! E ficar tentando alcançar o objetivo inalcançável começa a fazer você perder a cabeça! E, cedo ou tarde, você começa a se perguntar o propósito de tudo! E começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo! E, quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível! Ah, mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje! E, sobretudo, as aventuras servem pra deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas! Gente, que bizarro! Ainda bem que tudo isso aqui é um sonho, não é, Fomini? Ela tá começando a ficar perturbada, gente! Olha isso! Por que a gente tá aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos! E parece que, em certos momentos, a cabeça deles bugam e eles esquecem o que tava fazendo! Igual ela tava ficando perturbada! Do nada deu um reset! Ela já ficou de boa de novo! Pelo que eu tô entendendo, o Jax, ele gosta de pregar peça nos outros, né? Ele gosta de pegadinha, de ver as pessoas se ferrando... Coisa engraçada acontecendo, né? Por que você fez isso comigo? Relaxa! Pode ser que a minha pergunta seja sem contexto! Parece até que não confia em mim! Que isso, gente! Ah, eu tava procurando por isso! Valeu por ficar de olho por mim, Calpinho! Agora eu tenho que... Ui! Ai! O... O Calpinho enorqueceu! Tá, tá tudo bem! O que... É isso? É... Pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite! Se lembra? Tá, peraí! Calma! Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim! Ai! Ai! O Calpinho! O que é isso? Eu sei que a gente nem sempre se deu bem, tipo, quando você me pedia pra ficar rindo das suas piadas sem graça, mas eu até achava elas engraçadas, eu só tava pensando que tudo tinha ruim, eu juro! Ai! 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 Então, quando você fica louco de vez, você é um seu limite... Você acha que pode me dar uma ajudidinha aqui, por favor? Mas eu entendo se... Me ajudar, tá legal? Ai! Me... Me desculpa! Que desespero, gente! Nossa senhora, que ansiedade! Que que é isso, mano? Que bizarro! Ah! 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 Parece que ela ficou sequilada por ter relado nela Eu não sei pro que eu tô olhando Nós vimos um Glosma levar uma das partes de Zubo por aqui, se lembra? Ah! É! Valeu por me relembrar Por favor! Ui! Quem que tá aí dentro? Não somos muito bons nisso, né? Eu não quero que ela tenha ninguém ouvindo! Ah! 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 Que ele ainda não esteja bravo comigo Por não rir das piadas dele Ah! Ele tá de boa! Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora Ah! É sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você Oxe, mas o que que é esse buraco aí? Uai, é um... O que é isso? Onde que eles foram parar? Ele, eu acho que tá tentando fugir Daquele bicho horroroso Que o amigo dele virou É uma coleção de insetos? Eu acho que é um ninho Olá? Hä, haгada? Esse era o seu nome, né? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Olha Gente, ela ficou sequelada E a mão dela ainda tá Eu não queria ter te deixado pra trás daquele jeito. Eu só... Olha minha mão. Eu... Eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora é achar o Caim. Ele vai ser capaz de dar um jeito de mim e dar a situação do cálculo. Ah, tá. Mas onde é que eu posso achar ele? Ah, olha, sinceramente, eu não sei direito. Por aí, sei lá, chama o nome dele, quem sabe. Ah, tá bem, eu vou chamar por ele. E você fica aqui esperando. Não que você vá conseguir se mexer nem nada. Só aguenta aí, eu volto já, eu juro. Legal. Olha só, escuta, Bomi, eu lamento muito que o seu primeiro dia aqui esteja sendo... Eu assim, eu sinto muito mesmo. Ah, tá bem, mas... Olha só, não se preocupa com isso. Agora, eu tô indo procurar o Caim, tá bom? Gente, que bizarro, mano. Eu não tô entendendo nada até agora. Tipo, não, eu tô entendendo. Só que, tipo, eu não tô entendendo o contexto. Tipo, do que que é isso? Como que ela foi parar aí dentro? Por favor, aparece, a gente tá com um problemão. Por que que aquele bicho preto tá correndo? Por que que ela tá piscando? Cadê todo mundo? Não, onde que o Jax levou os outros? Puxa, olha isso. Mano, isso é... Mano, isso é um terror psicológico. Isso é... Não sei, isso aqui afeta o... Ai, o bichão de vários olhos. O que que é isso? Afinal, qual uma espécie nojenta não-glosminiana se atreve a adentrar no ninho da majestosa Rainha Glasma? Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você. Que ser desprezível! Temos aqui um zento coelho que fica dizendo desaforos na presença da minha figura real. Que absurdo! Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, Zubo tá ali. Oi, Zubo. Me ajuda aqui, bando de idiota. Pera, que grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo. Ah, eu sempre perco... Isso! Peguei! Oxe! Aí, Kinko, seu filho da... Relaxa, tá de boa. Tenho que me esconder, tenho que me esconder! Mano, que negócio bizarro! O que que tá acontecendo? Acho que ela deu uma leve surtada quando seguiu. Droga, cadê o Caim? A porta é de saída. Ah, mas ela não saiu. Ela continua ainda. Meu Deus, gente. Negócio louco da cabeça. Vai ficar perturbado desse jeito. Seu grupo dolo e idiota de personagens coloridos, vocês não percebem que absolutamente tudo deve virar glosma. Eu sou o glosma. Vocês serão glosmas. Deus também será glosma. Credo, mas que discurso sem noção. Bom, é... Mas vocês ainda... Vocês ainda estão me assistindo. Eu não tô aqui pela aventura. Eu só tô aqui pra me esconder. O que é isso? Ainda bem que você tá bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro. Participou? Eu... Ah... Do que é que você tá falando? O que tá acontecendo? É só o Calfmo. Pode ficar tranquila. O Calfmo enlouqueceu? Nada. Ele tá legal. Tem razão. Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali. Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso aí? Pera. A Pomme nem tá aqui. Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio. Eu quero ouvir a escada rolante. Mano, esse Jax é muito, tipo... Tô nem aí pra nada nessa vida. E só quer saber de pregar peça nos outros. Bom, até agora eu acho que o Jax é o meu personagem favorito aí. Netinhos, comentem aí. Vai comentando. O que que vocês, tipo... Mais gostaram da série? O que que vocês entenderam? Qual que é a teoria de vocês? Tá me dando muita agonia esse negócio de, tipo... Ela tá como se estivesse dentro de um labirinto. Ela tá enlouquecendo, gente. Ela tá surtando. Ela tá enlouquecendo. Ela tá enlouquecendo. Ela tá enlouquecendo. Ela tá enlouquecendo. Como me fazer repetir essa mesma frase Eita Um alerta no meu relógio maluco A essa hora Ai não Alguém está se aventurando no vácuo Vai ser um problema se alguém for lá Mola, ele foi salvar ela Tantinha, mocinha O que foi que aconteceu aqui? Ah, é Culpa minha Caim O cálfumo passou por uma espécie de cálfumose E ele enlouqueceu O cálfumo enlouqueceu? E por que ninguém contou isso pra mim? E agora você vai procurar Nossa Não acredito que o cálfumo entregou o jogo daquele jeito Uai, então tipo assim O jogo faz eles enlouquecer E quando eles enlouquecem Eles são tacados por um porão Com vários outros personagens que enlouqueceram Então eles ficam na escuridão Então eles ficam na escuridão É isso? Olha, sem ofensa Kingo Mas eu achava que você fosse o próximo Obrigado Eu acho que isso só prova Que não se pode confiar no Kingo pra nada Que doideira Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída Eu sabia o quanto todos vocês queriam que eu vêsse uma de verdade Mas eu tava com tanta dificuldade em saber o que colocar do outro lado da porta Que eu acabei nunca conseguindo terminar E, cês sabem Como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado Principalmente se levar até o vácuo Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glosma Então acho que a aventura terminou Seu prêmio será um delicioso banquete digital Preparado pelo chefe de cozinha Bonha Foi preparado com todo amor que a lei me permite dar Aí sim, agora eu tô morrendo de fome Mas você não fez nada, Jax E daí? Eu ainda posso ter fome Bom, na verdade não Porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital Então a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo Mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais Ai, não enche o saco Desde quando que você fez especialista em mundo digital Que ela tá vivendo o looping Que ela nunca vai sair disso E ainda ouvindo que, tipo, vai comer só pra ter a sensação Sendo que eles não comem, eles não dormem, eles não fazem nada Mano, isso é desesperador Eu assistindo, tá me dando um leve desespero Uma perturbação mental aqui, sabe? Imagina você tá no dentro deste jogo Ela tá enlouquecendo A fome, a fome ele tá enlouquecendo Eles vivem literalmente dentro de um vasco, olha isso Que é dentro de um computador Que é onde ela passa Então eles basicamente estão dentro do computador Ela passa pela porta, ela passa pelo computador E volta pra dentro do computador E ela fica nesse looping É impossível sair disso Mano, eu achei muito bom Mas eu também achei muito perturbador Muito assustador Que loucura é essa, gente? Foram 25 minutos quebrando minha cabeça E ficando perdido E ficando assustado E achando bizarro Mas eu gostei muito E eu já tô muito ansioso pra continuação Será que vai ter continuação? Que vai ter outros episódios? Comentem aí, Venetinhos Todas as teorias Tudo que você achou Se você gostou Se você não gostou Comentem tudo aí Coloquem sua explicação de vocês Pra mim assistir Que eu vou ler tudo pra vocês E no próximo episódio A gente vai reagir junto É isso, Venetinhos Deixa o seu like É nóis